A criança prodígio que cresceu e se perdeu. Eterna sombra da irmã. Aquele que nunca saiu do armário. Rótulos não vão me definir. Quem me define sou eu. Isso tá nas minhas mãos. A internet mais rápida. A melhor operadora. Melhor você ter esse celular. Ligue 1050. Nextel. Tá nas suas mãos. Tchau.